E aí pessoal, vou deixar uma dica aqui, hoje nós estamos fazendo um treino, treino de aproximadamente 14 quilômetros, né, que é a distância máxima, pode ser que acabe antes, então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, use o treino para você testar tudo, tudo, mochila, tênis, meia, cápsula de sal, e até mesmo a forma do treino, não é? O que é a forma do treino? Hoje, por exemplo, eu estou testando 30 a 30 no morro, ou seja, eu corro 30 segundos, caminho 30 segundos, como aqui tem uns bons íngremes, então a gente vai fazer esse teste, beleza? Vambora! Tchau! 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 Tchau!